Então, pessoal, mais um vídeo pra vocês aí, o pessoal do Agro aí de Rondonópolis, Mato Grosso aí, colocaram o outdoor do Lula Santo aí, aí o pessoal foi lá, arrancaram, Lula na cadeia, né, vocês vão ver o vídeo aí, o Supremo pode até tirar os crimes que o Santo aí cometeu, mas o povo não perdoa, assista o vídeo aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça, pessoal, quem manda é o povo, o poder está na ponta dos dedos do povo, Bolsonaro reeleito no primeiro turno, nem que a esquerda não queira. O que está escrito aqui? O Supremo pode desconderar o bandido, mas os fatos estão registrados para a história e isso eles não conseguem apagar. Uma vez bandido, é bandido e continuará bandido. Os fatos estão registrados, vão para uma grécia no Brasil e é por isso que nós estamos aqui. E só reforçando, agradecer a cada um que doou aí, o povo da perituária, da agricultura, né, muitos nos ajudaram aí, comerciantes, e falar que o nosso movimento, o movimento conservador, está de portas abertas. O que vocês precisarem aí para defender a liberdade, nós estamos juntos, entendeu? Rondonópolis, Mato Grosso, é agrodireita e nós não apoiamos ladrão, de jeito nenhum. Aqui o Catani, que bate firme nisso aí. Mas nós não podemos ficar calados, tanto é que tem posto rural aqui. Muitos querem apoiar, mas poucos põem a tábua, principalmente os nossos representantes de classe. Eu, representante de classe também, estou aqui botando a cara para vazio, porque eu não quero mais 16 anos de gente roubando o nosso Brasil. Tem que pôr a cara, como nós estamos fazendo aqui hoje. E nós não admitimos, nós não admitimos, nós produtores rurais, médios e pequenos, que alguns se acordem na liderança do nosso movimento agrodireita.